Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos, esse é o canal Chacra São Jorge, Santarém do Pará. Hoje estamos aqui na Toca da Raposa, como é conhecido, mais precisamente na rua Paraná, onde está aqui recebendo a organização asfáltica. A gente vai estar aí mostrando e filmando para vocês a principal via que dá acesso aos importantes bairros aqui da cidade de Santarém, como o bairro da Matinha com o bairro de Santarémzinho. Pessoas que moram do lado de cá utilizam muito essa via para chegar no seu trabalho, para chegar na casa de amigos, parentes, tantas pessoas que moram no Maracanã, Santarémzinho, Alvorada, como as pessoas aqui da Matinha, Nova República, Vitória Regio, Floresta, tudo utiliza essa via. Então vai ser uma via muito importante, mais uma via, tem também no dados, as imagens, a Moaçara também já está quase pronta. Então Santarém vai receber essa belíssima via também, que vai ajudar muito a população de trabalho em nossos comércios logo da Rodovia Fernando Guilhom, onde gera muito emprego e muitas pessoas, depende de chegar todos os dias no horário, isso vai ajudar muito. Então é muito bom. Você que mora em outra região, você que mora em outro estado, que era de Santarém, faz tempo que você não vem mais Santarém, quando você vem aqui, você vai ver um grande desenvolvimento em Santarém, já muitas ruas que foram asfaltadas, que foram criadas, a rua nova, como você vê, a nova Moaçara não existia, uma nova via. Então é muito bom. Vocês podem ver aí a ponte aqui da Toca da Raposa, do garapê da Toca da Raposa, também foi feita de concreto, uma ponte que foi construída aqui para poder facilitar o acesso também das duas vias, da Avenida Moaçara com a Rua Paraná. Então é muito bom. Você vê que é uma ponte muito reforçada, muito bem feita. Então, creio eu que vai aí facilitar muito as pessoas que utilizam esse local. Creio eu que vai também desafogar muito lá a saída do encontro da Cuiabá com a Moaçara, vai dividir um pouco o trânsito, então vai ficar com um pouco mais de segurança para a população. Muito bom. Estou aqui filmando para vocês, estou muito alegre, porque eu vinha para fazer um vídeo aqui da Moaçara e de repente eu me deparei aqui com essa via asfaltada, eu não sabia dessa obra. Cheguei aqui e encontrei aqui essa via sendo asfaltada. Então eu fiquei muito feliz, porque não fazia um vídeo dessa via, para vocês verem como está hoje. Você que já andou muito por essa via de pés, que antigamente as pessoas faziam esse trajeto aqui de pés, quando não tinha facilidade de transporte como tem hoje. Então as pessoas iam para um bairro ou para o outro e utilizaram essa via. Então era uma via muito importante, como é ainda hoje, e recebendo para a vendação asfáltica vai ficar melhor ainda. Como vocês podem observar, esse local aqui é um local onde não existe residência, é um local entre o Igarapé, da Toca da Raposa e até o Bairro da Matinha, que não existe residência. Então se tornava um local muito perigoso para trafegar por esse local, devido a rua ser muito difícil o acesso. Hoje com esse asfalto vai ajudar muito as pessoas que precisam trafegar por aqui. Vai levar uma segurança, creio eu que logo logo vai ter algum empreendimento nesse local, que geralmente quando surge um asfalto, as pessoas criam interesse pelo local. Logo logo vai estar surgindo algum empreendimento, alguma moradia, para poder facilitar mais ainda as pessoas no ir e vir. Mas só o asfalto vai ajudar bastante na segurança, com certeza. Você vê que a empresa ainda está trabalhando aí na vendação asfáltica, você vê que tem muitas máquinas aí na via. A gente vai estar filmando para você ir até lá na entrada do zoológico, onde o asfalto já passou. Você vê aí que até quem gosta também de passear no zoológico vai ficar muito fácil o acesso, que vai ter uma via asfaltada que vai ficar bem próxima ao zoológico, vai ajudar muito. E em seguida a gente vai levantar o drone mais em cima e mostrar um pouco aí o bairro também da Matinha, o bairro da Nova República, Santarenzinha, para você entender um pouco melhor aí do vídeo, tá bom? E muito obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Peço que vocês se inscrevam nesse canal, quem não é inscrito. E vamos ficar com o vídeo aí, tá pessoal? Tchau. 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 Como vocês podem observar, essas duas vias vão unir esses bairros, você vê que é uma grande área de mata, onde tem esse igapó e igarapé, que dificultava o acesso, e hoje vai estar aí uma grande facilidade para as pessoas virem de um bairro para o outro. Esse aqui já é o bairro da Matinha, do outro lado fica o bairro da Nova República, a Vitória Regia, o bairro da Floresta, onde você vai ver as imagens próximas à Moaçara, e aqui o outro lado da Matinha, como é conhecido, onde dá acesso à nova Marabá, a rua que está sendo asfaltada, essa rua que você vê no fundo da sua imagem, e lá do outro lado a nova Moaçara, onde interliga as duas vias. É uma via muito importante que está sendo asfaltada, eu fiquei muito satisfeito, eu não sabia dessa via, eu só estava aí sabendo da nova Moaçara, então eu vim aqui fazer um vídeo da Moaçara e me deparei com essa beleza, com essa beleza aí de via, e por que não fazer um vídeo para vocês? Fiquei muito feliz, como Santareno, de ver o nosso desenvolvimento da nossa cidade, e ver eu e quem está assistindo também, vai estar surpreso, porque muitas pessoas não sabiam também que essa via seria asfaltada, e para mim isso foi uma grande surpresa, porque eu que apesar muito de surpresa também. E é isso aí, muito obrigado a todos, foi o nosso vídeo de hoje, peço para você que esteja aí pelo primeiro vídeo no canal, se inscreva nesse canal, e até o próximo vídeo aí se Deus quiser, aqui no canal Chakra São Jorge, Santareno Pará. E até o próximo vídeo.